Fala pessoal, daqui é o Pedro Massão. Então pessoal, nesse vídeo vou mostrar aqui, vamos começar aqui com a nova sequência de vídeo sobre o Kotlin. Neste vídeo vou mostrar aqui apenas a instalação, né? Então aqui é IntelliGID para o nosso estudo sobre o Kotlin. No caso de você ainda não tiver ele, você vai vir simplesmente no Google e digitar IntelliGID. E vai aparecer aqui a página e tem aqui o link de download, bem simplesmente aqui a página e tem aqui a página de início. Dependendo do seu sistema operativo, você vai estar selecionando aqui para Windows, vai vir simplesmente aqui, baixar o Windows. Reparem que tem duas opções aqui, a Community e a Ultimate. Ultimate, ela é paga e se você instalar ela, vai poder usá-la durante 15 dias, mas instale-la aqui a Community, porque é basicamente isso que vamos usar. Eu já tenho instalado ela aqui no meu sistema operativo, então não será necessário fazer esse passo. Depois de instalar ela, vocês vão ter que ter também o Java configurado, para quem não tem o Java, simplesmente vem aqui e digita Java. Tem aqui o Java.com.br download, aqui para português. Aqui tem a versão do Java, né? Na verdade vai ser o Java JDK. JDK. Eu tenho instalado o Java 9, mas você pode instalar qualquer versão aqui, que funciona normalmente. Então é isso. No próximo vídeo, vamos iniciar com a introdução do Codemy. E veja aí algumas coisas funcionais sobre ela. Não se esqueça e fique preparado para o próximo vídeo e até mais.